Música Atualmente o Brasil enfrenta uma das piores crises hídricas da história. A vazão média dos principais rios utilizados para gerar energia é a pior em 91 anos. Uma situação preocupante que pode levar a racionamentos. Vamos entender melhor sobre o assunto com o Mário Mantovani, que é ambientalista, geógrafo, especialista em recursos hídricos e diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Mário, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Estamos juntos aqui comentando esse tema que é muito importante e que impacta a vida de cada um de nós brasileiros. Com certeza, né, Mário? Olha, para começar, eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela SOS Mata Atlântica. Pois é, nós trabalhamos com um bioma que foi muito prejudicado, vamos dizer assim, no Brasil. Uma floresta que foi reduzida em 90% da sua área original. A Mata Atlântica, que vem desde lá do Piauí até o Rio Grande do Sul, são 17 estados, 3.429 municípios, onde a gente tem 70% da população brasileira. E parece que a gente não aprendeu muito com isso. Nós estamos vendo agora o Cerrado, que é uma caixa d'água para todo o Brasil sendo agredido de forma absurda. Talvez foi o ano que tivemos mais incêndios no Cerrado. A Amazônia, que a gente tem acompanhado aí a situação gravíssima de redução da umidade para todo o Brasil, porque a Amazônia é essa bomba de água que a gente tanto necessita. E o Pantanal, que também agora está se transformando em fogo. E uma coisa interessante, nós estamos comprometendo as florestas que são a produtora de água. Não existe máquina de fazer água. A máquina de fazer água é floresta que vai levar para a transpiração, que vai levar essa água para o subsolo, para carregar os lençóis freáticos, os nossos rios. E a gente está fazendo uma aventura muito perigosa. O país que mais tem natureza, colocando em risco essa natureza. Oi, Mário. Bom dia para você. Quando a gente fala de crise hídrica e energética, a gente pode dizer que esse assunto vem à tona todos os anos. Há quanto tempo, mais ou menos? E que essa preocupação tem sido cada vez maior, apesar de a gente morar, estarmos num país maravilhoso como o Brasil, que tem uma natureza exuberante, mas que está sendo tão prejudicada. Há quanto tempo isso já está muito preocupante? Olha, os alertas vêm sendo dados desde os anos 70. A primeira conferência mundial de meio ambiente, Estocolmo, em 72, já chamava a atenção para os limites do planeta. Depois disso, nós tivemos aquele grupo de cientistas que vem avaliando o que está acontecendo com as mudanças climáticas. O que nós não percebíamos é porque os eventos eram mais esparçados. Então, era uma seca agora, outra 10 anos depois, uma grande época de chuva, depois de alguns outros anos. E o que a gente está percebendo é que esses tempos têm se encurtado. E é isso que está sendo discutido nas grandes conferências agora, como essa do clima, que eu vou estar participando em Glasgow, onde a gente está trazendo... Agora não é mais alerta. Agora é uma urgência climática. Nós, além de nos prepararmos para essa urgência, por exemplo, a questão das enchentes, como a gente está vendo no mundo, a questão do fogo nas florestas, nós também não nos preparamos controlando melhor esse ativo que a gente tem, como é a natureza. Então, a má gestão dos rios, por exemplo, nessa crise energética, agora nós estamos num limite muito perigoso. Talvez seja a primeira vez onde a gente fala em racionamento de energia. Num país que tinha uma matriz energética baseada em água e nunca cuidamos da água. Há pouco tempo atrás, na lei do Código Florestal, se tirou a proteção das margens de rios, dos pequenos rios. Ora, os pequenos rios é que formam o grande rio. Não é possível você tirar a proteção da mata ciliar, que é a que vai evitar a erosão, o veneno, que vai evitar a contaminação das águas que nós bebemos. A maioria dos nossos municípios agora passando por uma extrema situação crítica com relação ao abastecimento. Então, é um momento grave e é um desequilíbrio no Brasil. A gente tinha muita água no norte, mas não tínhamos água. Nem na questão do Cerrado, do Pantanal, aliás, da Caatinga. O Pantanal que agora está seco, o principal rio do Pantanal seco. Então, a gente fez uma gestão muito ruim com relação às águas. Os comitês de bacias, por exemplo, que é o espaço de participação da sociedade, não estão implantados ainda. Então, é muito poucos dos que estão em alguns estados. Então, nós precisamos ter uma relação mais séria com relação à natureza e com essa fábrica de água que é a floresta. Sem a floresta, a gente não tem água. Isso tem que ficar muito claro. O benefício da floresta é a água que a gente bebe, a qualidade do ar. E isso vem sendo demonstrado nesse trabalho dos cientistas que agora produziram um relatório muito bom sobre a questão climática, sobre essa emergência climática. E até mesmo do Santo Papa, que traz aí na encíclica Laudato Si, já esse chamado para a gente cuidar melhor da natureza. Então, temos muitas demandas hoje para fazer. E o Brasil, diferente de outros países, é um país que ainda tem natureza. Nós não podemos deixar com que passe a boiada, como foi falado pelo ministro passado, desmatando como se isso fosse uma forma de avançar sobre a floresta. Nós não precisamos mais derrubar nenhum pé de pau para poder ter essa agricultura pojante que o Brasil tem, mas também não podemos ver a especulação, a agressão às terras indígenas, aos parques, àqueles que são patrimônios nossos. A terra do índio, as unidades de conservação, as terras devolutas, são minhas, são suas, são de todos nós. Não é de um grupo. E isso é importante e a gente precisa entender isso para reverter esse processo. Falta de chuva na região centro-oeste, na região sul-sudeste, está diretamente ligado à diminuição da floresta amazônica. Isso a gente já sabe. Não precisamos fazer os mesmos erros do passado. Certo, Mário. Chega um momento, a gente tem falado muito, né, sobre a crise hídrica que pode provocar apagão. Temos a situação da crise energética no sul aqui do estado de Goiás, em Tubinhar, a gente estava vendo que o nível dos reservatórios estão abaixo dos registrados no último apagão que a gente teve aqui no Brasil. É uma situação que preocupa muito, deve preocupar muito. Por que esse nível está tão baixo nesse momento? A gente ainda tem um período de seca considerável. E essa situação, ela pode ser revertida? Você falou aí sobre a importância das florestas para que a gente tenha água, que não existe, né? Mas eu quero saber se esse retrocesso que a gente teve nos últimos tempos, ele pode ser recuperado de alguma maneira. É, isso é muito bom. Pode e deve, porque a gente depende disso. Se a gente quiser salvar a produção agrícola, e não é só impacto direto, por exemplo, em não ter a safra. O seguro agrícola fica mais caro, tudo que a gente puder imaginar fica mais caro. Para o nosso ouvinte entender, 70% da água que se disponibiliza no Brasil hoje é para a agricultura. Menos de 10% é para abastecimento humano. E quando você tem uma crise hídrica, a prioridade passa a ser o abastecimento humano. Imagina como é que a gente vai ter problemas mais à frente se a gente não mudar esse processo. O que acontece no centro-oeste é um fato muito grave, porque a expansão da agricultura para a região da Amazônia, Mato Grosso, principalmente aí Palmas, até próprio Maranhão, esse arco do desmatamento que a gente fala, não é para essa agricultura que está hoje prendendo o agronegócio ou a commodity. É para especulação, é para avançar e ter mais terras. É uma das coisas mais insanas do Brasil. Eu diria para o nosso ouvinte e para quem está nos assistindo, que o maior problema ambiental brasileiro hoje é fundiário, está sem controle. Aquilo que estava previsto no Código Florestal, de a gente ter o cadastro ambiental rural, saber onde que estavam as propriedades, isso não vem sendo trabalhado pelo próprio governo. E os governos dos estados têm a responsabilidade de fazer isso hoje, porque senão nós não vamos ter cada vez mais concentração de terras, e não é na mão de índio, que só tem 13% das áreas reconhecidas, não é terra de índio, é terra nossa, que os índios cuidam, eles têm esse dever de cuidar conforme está na Constituição. Então, o que a gente está vendo hoje, esse impacto que nós estamos tendo aí na região centro-oeste e em todo o agronegócio, principalmente no Pantanal e na região centro-oeste, é a diminuição dessa área de umidade que vinha da Amazônia. A gente chama de rios voadores, algumas coisas assim. Isso tem comprovação, é científico, isso é monitorado, e a gente está percebendo a cada ano esse problema. Então, primeira coisa, parar o desmatamento. Ter um controle mais rígido na questão das queimadas, porque não tem queimada que acontece à toa. Alguém está botando fogo e normalmente é para essa expansão. Como é que se ocupa a Amazônia hoje? Fogo, depois se coloca a semente de capim e aí o gado, para poder dizer que essa terra é minha e quando a terra é nossa. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter. E, lógico, um pouco de governo, porque o que está faltando é governo. Nós tivemos há pouco tempo, antes da eleição, um atual presidente dizendo que não ia cuidar do meio ambiente e a gente saiu do Acordo de Paris, a gente saiu dos acordos internacionais, que foi muito crítico para o Brasil, inclusive não está mais recebendo recursos internacionais tão importantes. E não é papo de ONG, essa conversa que a gente está fazendo aqui agora já é uma conversa de empresários, de bancos, de investidores, de todas as pessoas que sabem que o Brasil tem uma matriz energética e de base hídrica, que sabem que a gente tem safras que garantem uma balança comercial melhor. Então, a gente não pode estar fazendo o que a gente está vendo hoje. Por exemplo, não é possível o país que mais produz óleo de soja, que produz soja, ter o óleo de soja é R$ 12,00 na mesa de qualquer pessoa que precisa cada vez mais de alimento com essa crise que a gente está passando. A gente está fazendo só commodities e não aquela agricultura de alimento, aquela que precisa para a gente. Então, é um desequilíbrio muito grande e o próprio setor não percebe que esse avanço para cima da floresta representa depois uma seca muito grave que vai comprometer o Brasil com a sua principal arrecadação, que são as commodities. E que diz, a gente sabe que quem define o valor de commodities é lá fora, quem define a área plantada não é aqui, é lá fora. Então, a gente precisa ter muita atenção. A natureza está dando sinais. Se a gente não entender esses sinais e não mudar, nós vamos estar fazendo processos que comprometem não só nós, mas inclusive as futuras gerações. Mário, quando a gente fala sobre a negligência do governo em relação à preservação do meio ambiente, a gente fala principalmente de falta de legislação, ou seja, de leis que protejam o meio ambiente, ou de fiscalização. Ou seja, essas leis já existem, o que falta é fiscalizar e proibir o que está acontecendo aí? Bom, nós estamos falando de crimes, né? O que está acontecendo com o garimpo, o que está acontecendo com o desmatamento na Amazônia, o que está acontecendo com o desmatamento no Cerrado, são crimes, né? Que são, hoje, incentivados por um desgoverno, que tirou a fiscalização, que tirou tudo. A legislação do Brasil é, talvez, a legislação mais moderna do planeta, né? O que a gente viu, nesse ano, quando soltaram todos os demônios aí na política brasileira, e eu estou falando aqui de demônios, que é importante a gente entender, porque nós estamos contaminados por um processo que é gravíssimo, né? Onde aquilo que a gente tinha avançado na legislação vem sendo desmontado. Por exemplo, tirar a proteção de margens de rios em áreas urbanas, como foi a semana retrasada no Congresso Nacional, é condenar cidades, né? A gente já tinha as populações que têm menos recursos morando nessas áreas, agora, a gente, tirando a proteção, são as áreas que estão hoje, as que restam, tirar essa proteção, é trazer o risco para dentro das cidades, é trazer a falta de água para as cidades, né? Então, a gente viu, com relação ao licenciamento ambiental, que é o único controle social que nós temos sobre obras, foi retirado também na legislação. A gente tem visto, né, o que o ministro, eu tenho o caso aí do ministro Salles, que falou de passar boiada, é que não tem mais lei no Brasil com relação ao meio ambiente. E aqui a gente precisa ter um entendimento que é muito importante. Quando a gente fala em proteger a água, proteger floresta, proteger clima, proteger biodiversidade, nós estamos falando em elementos comuns, nós estamos falando patrimônio de todos, nós estamos falando de direitos difusos, né? Não de interesses de grupos, como a gente vê acontecendo agora, por isso que eu comparei com demônios, porque é aí que tem a incúria, a incompetência, o orgulho, as pessoas, o egoísmo, tudo isso está hoje impactando a gente com relação a esses grupos que atacaram essas atividades que são de Deus, são nossas, né? São bens que a natureza nos propõe e que vêm sendo ameaçadas a cada dia por um desgoverno. Então, não é falta de lei, a lei é muito boa, falta hoje, é um pouco de vergonha na cara, é o Brasil assumir que é um país com base natural e esses criminosos não podem continuar soltos, não é possível a gente ver esse crime, é que são crimes contra a humanidade, não são crimes contra o rio ou contra os ambientalistas ou contra os índios, são crimes contra a humanidade. Nós somos o país que temos a natureza a favor e a gente não reconhece isso hoje. Mário, a gente sempre fala aqui no nosso programa sobre as questões de sustentabilidade. A gente tem até um quadro que chama lá o Dato Si em referência à encíclica do Papa Francisco porque é muito importante a gente debater isso. A gente sempre reforça aqui que a sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente não precisa ser um inimigo do desenvolvimento do país. Na sua opinião, falta vontade de aprender sobre novas tecnologias, fazer investimentos corretos. O que falta nos empresários, nos fazendeiros para que essa realidade mude, para que a gente comece a olhar para o meio ambiente com mais carinho, com mais atenção? Bom, nós falamos da nossa casa comum. Esses assuntos que eu falei aqui, clima, rio, biodiversidade, árvores, tudo isso são patrimônios de cada um de nós. Nós temos que entender isso. A encíclica é fantástica, ela traz isso de forma clara, simples. Se você hoje agride o rio, você não está agredindo naquela região. Você é que joga um veneno proibido em todos os lugares e que o Brasil aprovou agora 1.200 novos venenos, reedição do que tinha de piores deles. Você está agredindo todos, né? Se naquele lugar você tem um benefício pra você, mas pro resto você está contaminando. Nós nunca tivemos tanto câncer, nunca tivemos tantos problemas teratogênicos e mutagênicos como temos agora. Isso é claramente, é evidentemente colocado como ciência. Primeiro, a gente tem que reconhecer a ciência, como está lá no próprio documento do Laudato Si. depois a gente tem que entender que não dá pra gente colocar a natureza a nosso favor sem considerar ela como um elemento de sustentabilidade. A sustentabilidade se caracteriza por economia, pela social e pelo ambiental. Não dá pra você ter uma avançando mais do que a outra. Eu acho que o equilíbrio disso é que a gente precisa buscar. E esse equilíbrio é simples. A natureza manteve até agora pra gente totalmente garantido. O Brasil está tendo essas super safras em função dessa natureza que a gente dispõe. A gente tinha energia abundante do ponto de vista da hidrelétricidade porque a gente tinha tudo em abundância e a gente não percebeu isso e está colocando em risco. Então, é um breque de arrumação. Vamos voltar a executar as políticas públicas. e eu não estou falando coisa só de Brasília. No meu município, eu posso estar fazendo um plano de biodiversidade, um plano de arborização urbana, um plano de saneamento onde eu coloque de forma correta a questão dos resíduos sólidos, um plano onde eu possa ter mais unidades de conservação, mais parques para o uso da população. A gente que tem hoje o cidadão morando numa minha casa, minha vida com menos de 40 metros, enquanto o Brasil para cada boi disponibiliza um hectare na média do Brasil. 200 milhões de hectares são para os bois. Não é possível a gente ter contas como essa, onde caberia quatro, cinco bois, a gente coloca um e é para poder expandir. Então, esse tipo de economia é insustentável, como a gente já viu em vários ciclos econômicos que o Brasil passou. Não é possível a gente não ter aprendido com a crise do café, por exemplo, quando o Brasil produziu mais querendo ganhar o mundo e o mundo tem um limite disso. Então, para o Brasil que vai fazer soja, 30 milhões de hectares, para a Argentina são 15, para os Estados Unidos são 30, está definido. Se o Brasil quiser fazer mais soja que o mundo, o preço cai e ninguém mais compra. Então, quem vive de commodities e produtos primários, a gente vive isso desde 1500, quando foi invadido o Brasil, ocupado o Brasil, nós percebemos que a gente usa os mesmos processos. Isso aconteceu com a cana, isso aconteceu com o café, vem acontecendo com a laranja, com cada um desses produtos que o Brasil vive. Nós vamos ter que pensar melhor, por sorte, hoje tem uma parte do agronegócio já entendendo isso, incorporando os temas ambientais. Por exemplo, se a gente vai vender uma tonelada de soja, agrega o quê? Naquele saco que vai lá a soja ou na soja em toneladas, vai dizer, aqui você tem reserva legal 20%, 80% de área protegida com biodiversidade, aqui você tem um rio protegido com mata ciliar, essa é a vocação do Brasil, nós temos que contar para o mundo que isso é um valor agregado na nossa produção. Então, nós vamos ter que ter um outro modelo, que não é esse que o Brasil escolheu para agora, que esse aí é o excludente, é o que tira de todas as possibilidades de ter uma água boa para beber, de ter um clima melhor, de ter regularidade nas chuvas, de a gente ter os nossos rios protegidos e a natureza a favor de todos e não só de alguns. Certo, Mário, só para a gente finalizar, eu sei que o seu tempo está corrido demais hoje, a gente já te agradece pela disponibilidade, o senhor disse que 10% de toda a água é para o abastecimento humano, esses 10%, principalmente, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre ele, ou seja, a gente com pequenas atitudes dentro de casa, nós podemos evitar uma crise maior do que nós já tivemos? Muito bem, eu acho que esse é um grande lance, né? A gente tem que fazer é valorizar esse pouco de água, eu diria até menos de 10%, se a gente pegar o consumo industrial, pegar esses outros consumos, né, de uso, principalmente, com relação aos desperdícios, se a gente imaginar que muitas cidades do Brasil hoje, a gente já bebe esgoto reciclado, né? E olha que situação grave, falando de questões domésticas, as estações de tratamento de água no Brasil são aquelas que usam cal e barrilha, né? Então, aquilo que vem lá no rio que abastece a minha cidade, que tem antibiótico, anticoncepcional, que tem veneno da agricultura, tudo, isso não é retirado quando você faz o tratamento e coloca num cano para abastecer nossas cidades. Então, isso é muito sério. O que a gente precisa fazer? Lutar nas nossas cidades para que a gente tenha um tratamento de esgoto muito bom, que os nossos rios não levem doenças, 70% das doenças do Brasil são de origem hídrica e é nesses 10% que a gente tem só de água que sobra para a gente. Nisso, a gente contamina praticamente toda a nossa população. O que tem nos nossos hospitais, não adianta você falar vou agora ampliar a capacidade dos hospitais, se eu não mexer com o saneamento, vamos continuar tendo sempre essas doenças, a maioria delas de origem hídrica. Então, nós temos que ter uma relação com a natureza muito melhor e começa com isso, como eu uso em casa, sem o desperdício, como é que eu fico atento no meu município quando vem sendo usado a água, se não está tendo um desequilíbrio muito para a irrigação e os rios contaminados. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho no meu município de ver que tipo de veneno é usado, que é vendido nas lojas de veneno para ver se isso não vai comprometer inclusive a verdura que a gente come que vem sendo irrigada depois com isso. Então, tem muita missão de casa. Um bom momento é participar dos conselhos de meio ambiente, é participar de uma associação de moradores que lute ali para a sua praça pelaquela árvore em frente de casa. Uma árvore comum coloca 150 litros de água por dia na natureza. Isso é uma bomba que garante um clima melhor para a gente. Aqui em São Paulo a SOS fez estudos que a gente mostra até 8 graus de diferença entre bairros. Aquele que tem mais árvores como jardins e uma zona leste que não tem árvores e que tem 8 graus de problemas para que as pessoas tenham problemas respiratórios, por exemplo. 8 mil mortes a 10 mil mortes a Faculdade de Saúde Pública chama atenção para isso com essa questão de áreas verdes. Então, é possível a gente fazer no nosso município a começar de casa na minha coleta seletiva que eu vou estar ajudando famílias na África que está em frente de casa na praça que eu uso que eu levo ali minhas crianças o meu pessoal que eu me encontro e a gente vai ampliando isso é como aquela pedra que a gente joga no lago e que vai fazendo anéis cada um tem uma responsabilidade eu tenho essa responsabilidade do meu portão para dentro do meu portão para fora mas no conjunto da sociedade a gente pode fazer mais com as universidades nos nossos municípios com o poder público uma secretaria de meio ambiente um fundo municipal de meio ambiente ou seja, temos grandes possibilidades de mudar não precisa ficar só dependendo de Brasília a gente pode fazer mais e melhor e é assim que falava lá em 72 aquela conferência que está hoje expressa na Laudato Si é pensar global e agir local a gente pode fazer a diferença e estar atentos a esses temas porque isso é cidadania é uma cidadania planetária é de estar bem com Deus e com a criação é isso Mário Mantovani diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica quero agradecer pelo seu tempo por essa conversa tão esclarecedora acho que a gente tinha assunto aqui para horas e horas de programa mas infelizmente o nosso tempo acabou sei que o seu tempo aí também está corrido até uma próxima oportunidade viu Obrigado